Com a precisão de um engenheiro e a sabedoria de um homem que entende da terra onde planta, o estudante de engenharia agronômica aprende a manejar o solo que tanto oferece à sociedade. O objetivo do curso é a formação do profissional, e esse profissional sai já prevendo a demanda do mercado de trabalho nas diversas áreas das ciências agrárias. O aluno sai com a formação prático-teórico, aliado com a pesquisa científica e também com a extensão e cooperação. Essa cooperação acontece na formação dos alunos pelas instituições parceiras. Aqui a gente tem como vizinhos a Embrapa, a Milisorgo, a Epamig, Centro-Oeste e também o escritório regional da EMATER. O aluno da engenharia agronômica é um aluno que tem uma formação ética bem fortalecida e uma formação técnica dentro das diversas áreas ligadas à agronomia. E essa formação, esse perfil do aluno, o propicia estar formulando ou encontrando soluções para o setor agropecuário. O curso é oferecido no Campo Sete Lagoas, no período integral. São oferecidas 50 vagas por semestre e a graduação tem duração mínima de 4 anos e meio e máxima de 7 anos e meio. Através de parcerias entre a UFSJ e instituições como a Epamig e a Embrapa, os alunos do curso têm a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos. Com o início do curso de agronomia da UFSJ aqui no Campo Sete Lagoas, começou o interesse de ambas as instituições porque conduzem atividades relacionadas. A Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária que conduz várias atividades que são voltadas para essa área agronômica. Então é uma ótima oportunidade de interação entre as instituições. O estágio é bom na formação acadêmica porque quando a gente está aqui a gente também ajuda na condução das lavouras, como a notação de dados, como florescimento, notas de doenças. A gente ajuda na montagem de experimentos e a gente toma muito conhecimento tanto com os técnicos, os pesquisadores.